Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 10 mil reais no Nubank, né? Como você já pode ver a tela, como estou em viagem, né? Não estou aqui gravando a minha imagem, né? Então peço a colaboração para vocês. Então, como mencionado, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 10 mil reais no Nubank, né? Então, quanto rende 10 mil reais no Nubank por ano, quanto rende 10 mil reais no Nubank por mês, quanto rende 10 mil reais no Nubank. Sobre a inflação, né? Então quem sugiriu esse vídeo foi o Matheus e quanto rende 10 mil reais no Nubank, né? Então, peço para você a moedinha de troca antes de iniciarmos as contas, que é o quê? Para você vir aqui embaixo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Lembrando, nós vamos fazer três cálculos simples, rápidos e práticos, que é o quê? Quanto rende por ano, por mês e sobre a inflação, beleza? Então, bora lá. Quanto rende 10 mil reais, então, no Nubank? O Nubank, né? A Nuconta aí do Nubank, assim como a caixinha do Nubank, ela rende 100% do CDI. E aí, nós precisamos pegar esse 100% e dividir por 100, dando o valor, então, de 1,00, multiplicar pelo valor do CDI atual, que é 13,65, dando, nesse momento, 13,65% de rendimento ao ano para o Nubank. Lucas, e se o CDI cair? Bom, como nós vamos simular investimento para um ano, 365 dias? Sim, pode acontecer do valor do CDI de 13,65% cair, e também subir, no caso. Então, sim, teremos essa oscilação, tanto para mais como para menos, é normal e faz parte, beleza? Então, bora fazer a continha, de quanto rende 10 mil reais no Nubank por ano? Vou pegar a calculadora aqui, 10 mil reais, que está aqui na calculadora, mais 13,65%, dando, então, 11.365 reais. Tenho que diminuir o valor inicial do nosso investimento, que é 10 mil, ficando, então, a diferença, 1.365, certo? Vamos descontar agora, beleza. E aí vem aquela pergunta, Lucas, oi, já é meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Deixa eu colocar aqui, 1.365. Por que não é seu lucro ainda? Porque o Nubank, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Por não serem isentos de imposto de renda, sim, nós teremos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto, ela tem que ser descontada sobre a rentabilidade, ou seja, sobre 1.365, que nós iremos descontar o imposto, ok? Beleza. E a alíquota de imposto, ela também funciona da seguinte maneira. Quanto mais tempo passa, mais seu dinheiro, né? Vai pagar menos alíquota de imposto. Então, quanto mais tempo ele ficar investido, menor vai ser a alíquota de imposto a ser descontado no vencimento ou no resgate do investimento, certo? E aí nós temos o seguinte, como o nosso investimento aqui é para um ano, 365 dias, nós encaixamos na seguinte alíquota de imposto, mais de 360 dias e menos de 720 dias, que é o imposto de 17,5%. Então, vamos descontar, menos 17,5%, sobrando 1.126 reais, certo? Então, quer dizer que 10 mil reais no Nubank por ano rende 1.126? Sim, porém, temos que lembrar que poderá ter oscilação no valor do CDI, tanto para mais como para menos. Então, tendo a render próximo disso, ok? Presta atenção agora que, se você quer aprender mais sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis, aprender os métodos para ficar milionário com criptomoedas, além disso, aprender mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra por mês, vem aqui embaixo na descrição, tudo sobre investimentos, clica ali para saber mais a respeito, beleza? Então, agora nós vimos que 10 mil reais no Nubank por ano rendeu 1.126. Veremos agora a média mensal. A média mensal, 10 mil reais no Nubank por mês, quanto rende? Eu vou dividir por 12 e aí tem uma informação bem importante para vocês, que é o seguinte. Então, vimos que 10 mil reais no Nubank por mês rende em média 93,84 reais. Por que em média, Lucas? Porque é uma média do rendimento de um ano dividido por 12. Acontece que o primeiro mês vai render menos e o décimo segundo vai render mais, por conta do quê? Dos juros compostos, que a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. O famoso juros compostos, né? Então, sim, 10 mil reais no Nubank por mês rende em média 93,84 reais, beleza? Veremos agora, então, a rentabilidade real, que está aqui embaixo, 13,65, que é o que está rendendo hoje, menos a alíquota do imposto, 17,5%, menos a inflação dos últimos 12 meses, 5,60%, vamos colocar aqui, opa, aí. Dando, então, o valor de 5,66% de rentabilidade real no Nubank nesse momento, certo? Então, eu peço para você, caso você deseja aprender mais sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, criptomoedas, terrenos, imóveis, aprender os métodos, método para ficar milionário com criptomoedas, método para sair do aluguel, sim, comprando imóvel com uma parcela muito baixinha, além de aprender o método para multiplicar dinheiro com terrenos, aprender a ganhar dinheiro com milhas aéreas, além de aprender mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra, Vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos, clica ali para saber mais a respeito, beleza? Peço para você, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Qualquer dúvida, assim como qualquer sugestão de novo vídeo, escreva nos comentários, vou estar lendo e respondendo todos vocês, certo? Então, um grande abraço e nos vemos agora no próximo vídeo.